Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês, beleza? Hoje, galera, vai ser uma gameplay jogando de M8 a 7 pra ver como é que ela tá e tal É uma arma que tá todo mundo falando que tá OP, então a gente vai testar, eu já tenho algumas coisas liberadas pra ela Vou trazer aqui pra vocês uma gameplay, beleza? Só lembrando que vocês já viram esse vídeo pela primeira vez que o meu canal Por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, se você vai estar ajudando demais o crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo pra vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem e etc Em breve, dicas de classe de M8 a 1, beleza? Então vamos ao que interessa, vou jogar com ela assim mesmo Vou dar um cortezinho maroto, vou procurar uma partidinha aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Agora hein, aí Voltamos aqui, gurizada, mapa combine, mata, mata em equipe Vamos ver que a gente consegue arrumar aí Pra gente ter andamento, vamos ver se vai estar no começo, né moleque doido Quase todo mundo do meu time tá de pulsão Pulso de visão, né cara? Vamos pegar aqui Boa, tá no começo Aparentemente tá sem lag, vamos pegar o primeiro que vai vir aqui Olha Camper, velho Isso é louco Vamos lá galera Eu já liberei algumas coisas pra ela, como vocês viram, né? Mas eu joguei muito pouco E tô trazendo a gameplay aqui pra vocês verem como é que ela tá Pra falar a verdade Eu não curti muito ela, galera Achei Tem um cara aqui Mete a cara, filho da puta Passou um correndo pra cá Que eu tinha escutado os passos dele Vamos ver se a gente consegue pegar ele por aqui, ó Boa Passou uns caras aqui Vamos esperar ele aparecer Vamos matar esse cara aqui Não, 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 não Nossa, mano Eu podia matar os três Lesk Nossa, se essa arma fosse automática Eu tinha levado os três de costa lá, velho Inimigos destruíram o seu vant Ai caralho Eu subi o cara, velho Olha, eu subi aqui, ele subiu aqui, ó Tá aqui, galera Boa Eu até que Tô jogando bem com ela Mas eu achei que ela tem que dar Tipo, quase sempre tem que dar duas rajadas, tá ligado Como as pessoas estavam falando que ela tava pelona Pensei que com uma rajada ela tava matando mais fácil Mas como vocês podem ver Normalmente é com duas rajadas que ela mata Essa aqui é a última arma Libera no jogo, né Leve 55 Ai Ai Tinha dois e aí não dava Já tem aqui o filho da puta Vem, vem filhinho Vem filhinho Ela tá sem estoque, galera Então Eu também não É Eu não gosto de jogar sem estoque, mano Vou pegar os caras de lado aqui Boa Agora ela Tá Desgraça Agora ela me ajudou ali que matou com uma rajada só, mano Quero matar mais, mano Meus amiguinhos tão matando os caras aqui, velho Deixa eu matar aí meus amiguinhos Passou correndo Ai Nossa, mano Que susto, velho Nossa, o cara apareceu Ele me deu um susto 13 barra 3 Ô cara aqui Boa Roubei o kill do cara, moleque Vamos lá Vamos ver se a gente pega um cara deitado aqui Nossa, agora ela Mandei bem com ela aqui agora, hein Ah Dozeiro desgraçado, maluco Um parceiro meu falou Que tinha liberado ela permanente, cara Não sei não se vale a pena, galera Sinceramente Se você gosta de arma que Que é por rajada assim, cara Normalmente ela não mata com uma rajada só, tá galera? Tem um cara aqui Opa Ah, mano Tipo Se fosse com armas automáticas Eu não perdi Perdi assim, tá ligado? Tem que jogar diferente com armas assim Eu matei pouco Porque meu time tá matando bastante Ó o cara aqui Ah, meu Deus Manquei, velho 17 barra 6 Vem cá, filho da puta Boa, moleque Ele ativou aquele negócio ali Do colete Quase comou pra ele O cara aqui Cadê? Eu vi o espaço dele, galera Ah, até desgraça Vamo lá pegar ele nas costas aqui, moleque Ah Hipfire ela é ruim, hein Puta que o pariu, maluco Deu dois hit marks e não matou o cara Bom, galera Não foi um gameplay nada demais 21 barra 7 Meu time acabou batendo bastante aqui Espero que vocês tenham gostado dessa Gameplay de M8 A7, né, cara? Ela é uma arma boa Mas eu não sei se vale a pena Tu tá virando prestígio E liberando ela permanente, cara Não sei mesmo Como vocês puderam ver Normalmente tem que matar com duas rajadas Pensei que ela estava mais OP Que tava todo mundo falando que ela tava OP e tal Ela tá em estilo 8 a 1, né? Do BO2 Então você pense bem Se vale ou não a pena Eu diria que vale mais a pena Tu liberar uns perks, né, cara? Mas era aí, segurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret Obrigado.